Não sei se é de noite, não sei se é de dia Não sei das notícias, nem quero saber O mundo inteiro pra mim nesse instante Sou eu e você Me abraça, me beija, me morde, me ama E a gente arrebenta de tanto prazer Que raro momento de felicidade Sou eu e você Eu hoje deixei meus problemas lá fora Não quero tristezas, não quero sofrer Aqui onde o tempo parece parado Eu só quero te querer Cavalga em meu corpo molhado Cavalga Sem pressa, sem medo de se arrepender O que mais importa aqui e agora Sou eu e você Nada é proibido Nunca amei ninguém assim Somos dois amantes Num amor sem fim Eu hoje deixei meus problemas lá fora Não quero tristezas, não quero sofrer Não quero sofrer O que mais importa aqui e agora Não quero sofrer Não quero sofrer Não quero sofrer Somos dois amantes Somos dois amantes Num amor sem fim Nada é proibido Nunca amei ninguém assim Somos dois amantes Somos dois amantes Som dois amantes Som dois amantes Som dois amantes Num amor sem fim Um amor sem fim Nada é proibido Nada é proibido Nunca amei ninguém assim Som dois amantes Nunca amei ninguém assim Amém.